Música Fala aí pessoal, galera do aqui, quem fala? Heroy Buller, hoje estamos aqui jogando Minecraft, a nova era E galera, como eu falei lá Vindo para o mês inteiro mesmo Porque ali já acabou os fertilizers Fertilizers, né? Alguma coisa do tipo E bom, agora galera, meu Deus Acabou o fertilizers, e agora? Não, a minha mob trap está um pouco Eficiente Não vamos dizer que está Eficiente, mas está dando um pouquinho Certo, né galera? Um pouquinho certo, um pouquinho assim, um pouquinho não E vamos ver aqui como é que está Só vou mostrar aqui para vocês, né galera? Vamos aqui, ó Vocês estão vendo aqui a trap E quando eu vou chegar lá, galera Vocês vão ver aqui Que tem bastante mob na trap É É, depende do seu ponto de vista Dentro não tem bastante Cinco tipos do lado Que explodiu o meu baú Ah, então Ah, mentira Vai, vai, vai Mentira que aconteceu o bug Mentira que aconteceu o bug Olha, ele ficou com fome do nada, galera Muito chato Mas bom, vou voltar lá para casa Melhor eu morrer Morre logo também Morre logo também Morre logo Ninguém está se importando Não tinha o pau morrer Não tinha o pau morrer Eu vou Vou conseguir agarrar aqui A minha morte também O pau morrer aqui O pau morrer Se eu cair nessa água Meu Deus Mentira Eu cair na água É a vida Bom E meu Deus O meu chunk não está Nossa, velho Eu acho que está bugadaço Mas tudo bem Bom Véi Eu tenho um pouco de dor Mas tudo bem Bom Vamos parar de enrolar Que eu vou mostrar aqui para vocês O que eu fiz, ok Eu fiz essa parte aqui, né E eu deixo O que é isso Oh A cobblestone Oh, creepers Oh, meu Deus What the fuck What 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 Sim, galera Eu fiz aqui um espacinho Bem dourinho Vocês estão vendo aqui, né Eu tinha feito Meio estranho Meio muito quadradão Assim Mas depois eu fiz Meio uma arrumadinha, né Fiz aqui esse caminhozinho Tá, né Ficou bem dourinho Eu coloquei tocha aqui, né Só para não spawnar mob, né Que spawna pouco mob Porque minha mob trap, né Que spawna pouco mob E minha mob trap Aqui perto de casa Não está funcionando, cara Olha Eita Aqui, ó Aqui, ó Não está funcionando Não caiu nenhum mob até agora Por isso que eu não coloquei Mais nada Lá no Chessinha E... Sei lá o que está acontecendo Acho que aqui na minha casa Está um bug Que eu não Não consegue mais spawnar mob Mas tudo bem Bom, nesse episódio, galera A gente vai ter que fazer Uma armadurinha A gente não pode aguentar assim, não Eu vou ter que fazer Uma armadurinha aqui, ó Vamos pegar Vamos fazer a armadura de quê? Fazer a armadura de safira? É, já, já Dá para fazer o bloco Ah Não serve para fazer ferramenta, então? Triste Ó, ferramenta Opa Daqui dá Não, não dá também Meu Deus Eu acho que Nenhum minério aqui Diferente que eu tenho Assim, dá para fazer uma armadura Sei lá Deixa eu ver aqui Nenhum minério Assim, diferente Tá Então eu vou fazer de ferro mesmo, né? A gente tem bastante ferro A gente pode já Tentar aqui com o ferro Vou fazer isso daqui, ó Ó, já tomo esse peitoral Já tomo essa calça Bota Capacete E, boa Acabou E deu Boa Temos aqui um set Para nós Para nós E a gente tem Vou deixar isso aqui Não estou mais Não estou mais Fazendo mais iron, né, galera? Vou deixar eu fazer aqui Mais iron Deixa eu Vou fazer isso daqui Ok 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 Não dá nada aqui Ok Bom Vou pegar aqui Eu estou falando muito ok, né? Tá Deixa eu colocar isso daqui aqui Colocar minha armadura E vamos que vamos Bom Nesse episódio, galera Eu estou pensando em fazer uma query, né? Arroba BC Uma query aqui, né? Ela se faz assim É... Vai precisar de... Ai, um monte de coisa aqui, né? Olha aqui, galera E tá Bom Para começar A gente tem um pouquinho de madeira, né? Deixa eu ver aqui Se a gente tem mais madeira sobrando Vai que vai... Nossa A gente tem bastante stick Só sei Nossa Madeira stick Para caramba, tá? Eu vou fazer aqui Umas engines No caso Que vai precisar no máximo aqui Vou utilizar Não Essa daqui Não É o core Vou usar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete engines Eu vou só fazer oito, então, né? Fazer acontecer alguma coisa E tá Bom Primeira A gente vai usar É... Três de iron, tá? Então eu vou ter que No caso Fazer uma de pedra Depois de uma de iron Deixa eu pegar aqui O do Angus Extruder Dá uma dormidinha E vamos que vamos Depois a gente vai fazer lasers e tais Eu não quero enrolar muito Senão o vídeo fica muito grande Se o vídeo não der Vinte minutos Eu abro uns look block aí Para vocês Ficarem de bônus E se eu não abrir Fica para outros episódios Bom Deixa eu pegar aqui É três Boa Aí eu coloco Três de você Mais três Mais três E mais Três Bom Fiz três aqui Aí Para fazer isso daqui Vai precisar Tá Então já dá para fazer Bom O bom é que eu já estou esquentando mais água Então vai ser muito bom Então é três aqui É três aqui Três e três Boa Coloquei aqui Boa Eita Ah não Tem que colocar já de Iron Bom Eu já vou colocar isso daqui Assim Ok E tá Bom Agora vai ter que fazer o de ouro Aqui Vai precisar de quantos Aqui Vai precisar Duas Duas Então a gente vai fazer aqui Uma Duas Ah eu já tenho Mais de cinco aqui Então Pode Vou Um dois aqui Aí já coloca Um dois Um dois Eita Um dois Um dois Boa Já coloca assim Já coloca aqui Aí já vai fazer o de iron De novo Assim Assim Pesamos aqui Uma iron Deer E agora vai ter que pesar Fazer o que Colocar ouro Colocar ouro Ih rapaz Eu acho que eu não tenho Muito ouro não É não tenho muito ouro Apesar né Que eu tenho aqui Eu vou Eu vou Eu acho que eu devia Fazer mais macerator né Mas tem como duplicar ali Só que eu não quero fazer Isso daqui agora Então Depois eu faço mais Macerators e tais Tá bom Deixa eu pegar isso daqui Vou colocar aqui dentro Porque meu Deus Vai fazer logo aqui Eu não quero esperar muito não né Vai 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 Ih Buf Bom Já coloca aqui Já Já vai fazendo aqui Tá gastando energia Bom Tá Agora A gente já tem É de ouro Já não Ainda tem que fazer Um dois Um dois Um dois Um dois Bom Já coloca aqui Só que já dá quatro Pé aqui galera Só que já dá quatro Não Aqui coloca né Deixa eu dar uma olhada Ah Carry Tá Bom Agora vai ter que fazer de diamante Que vai ter que fazer de ouro Repetir de novo Então tá Bom Já tenho mais De já É O que que eu fiz Eu lembro que eu tinha feito oito Então Então não vamos reclamar Bom Deixa eu colocar aqui Duas Colocar aqui Um de pedra Um dois Um dois Um dois Um dois Boa O nosso ferro está acabando Mas também Um dois Um dois Um dois Um dois Um dois Boa E colocar aqui Um dois Um dois Um dois Um dois Boa E agora é só gastar aqui os diamantes Que a gente tem pra caramba né Aqui ó Um dois Um dois Um dois Um dois Boa Agora é só colocar isso daqui aqui dentro E boa Praticamente já tá pronto aqui né Agora falta fazer uma picareta de diamante Colocar isso daqui aqui Fazer aqui né Boa E agora é só colocar uma redstone aqui nesse Nossa redstone Tá bom Deixa eu pegar isso daqui Colocar todos os minérios aqui né Eu não quero ficar com itens aqui no inventário Então vou colocar isso daqui aqui Ok Então vou colocar isso daqui aqui Então Ok Uma reparada aqui E agora é só colocar redstone Agora no meio E fizemos uma quarry Fucking quarry Deixa eu colocar isso daqui aqui né E tá bom Vamos ver se minha porta tá fechada Tá fechada a porta GG bro E bom Agora Eu vou ter que pegar essa quarry E esperar um pouco E eu falei errado Deixa eu ver quantos minutos Olha lá lá Tô gravando Depois você Depois você fala aqui O que você quer falar Bom Minha irmã entrou aqui no quarto Mas tudo bem E tá bom Ai gente Vai ter que fazer um link mark Cara Putz Tá bom Deixa eu pegar aqui né Deixa eu pegar uns Tem que pegar quatro eu acho Um, dois, três, quatro E pegar quatro lápis lazuli Boa O bom é que a gente tem lápis lazuli pra caramba né Tá Deixa eu pegar aqui Colocar quatro Ok A gente coloca aqui Faz quatro Aí a gente coloca aqui E faz quatro Link mark né Seguinte Agora a gente vai colocar ele no lugar que a gente quer Deixa eu tirar essas tochas aqui E a gente vai fazer um lugar meio louco aqui né A gente vai Nossa O pior é se eu deixar ele Destrair todas as tochas Então eu não quero isso Tá Deixa eu pegar isso daqui Vamos pegar isso daqui Pegar E depois que acabar Nossa Depois que acabar Você vai ter que fazer outra coisa Tá Bom Vou colocar isso daqui aqui Esse daqui é o primeiro Aí depois Coloca isso daqui aqui Por quê? Eu vou querer guardar baú Tá Bom Depois eu acho que eu faço aí Esse daqui vai ter que ser Nessa reta Aqui Deixa eu Ele tá torcendo Deixa ele Deixa ele Epa Já Já juntou aqui Epa Epa Senhor Senhorzinho Tá bom E rapaz Não quer ligar não? Não tá na ordem não? Senhor Ô senhor Tem que Rapaz O que eu sei que tem que fazer? Acho que tem que acionar Ô Ô Ô My fucking god Deu Tá Então essa vai ser a área Que ele vai ter que trabalhar Certo? Tá Ih Depois Ih rapaz Eu vou ter que fazer um monte de coisa Depois eu vou fazer essa Turbulação louca Tá Boa Então ele vai cavar Nisso daqui Ok Ou não Ou não Porque não marcou isso daqui Ai rapaz É pra colocar um aqui Um aqui Diga Outro Ah Aqui Tá feito Então seria pra colocar Aqui Não Tem que colocar na frente Um link mark Então Então eu vou colocar isso daqui Aqui Ah Agora sim Ficou Nossa Ficou espacinho certinho Cara Olha isso Um bloco Acho que de distância Um não né Mas olha Ficou bem legalzinho aqui Agora galera A gente vai ter que fazer Umas String Engine Né Ih Caraca Olha aqui Ela vai minerar nessa parte Aí depois eu queria fazer Uma tubulação Não Nem precisa Eu acho que tubulação Porque já tá muito perto Isso daqui né Olha Deixa eu pegar aqui Vela trabalhando Mas tudo bem Bom Deixa eu pegar isso daqui E depois eu vou aumentando Oh My fucking god Galera Pra não gastar carne Eu vou me pegar lá Velho Nossa Eu sou muito inteligente Mano Mano Na moral Eu sou um cara inteligente Viu Sou um cara Inteligente Ou inteligente Não sei Tá Bom Vou colocar aqui Dois Stringine Será Ou três Como é que eu vou fazer Posicionar os dois Então eu vou fazer dois Tá Aí nisso Eu vou colocar vidro No momento Eu vou colocar dois Foco em vidros Eu vou colocar Não Não quero gastar mais Cara Não quero Não quero Um dois Um dois Um dois Um dois Sai Me desculpem Acabei de comer Ou não Comi Ah Deixa eu colocar aqui Dois 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 Boa Deixa eu pegar isso aqui Rapaz Eu vou ter que fazer mais um Vou ter que fazer mais um Isso daqui Complicamente Você vai precisar de dois Você faz dois E ainda vai precisar mais um Por que? Porque vai precisar de dois De casa Avisa Tá Eu já fiz aqui dois Foco 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 Ok E agora só falta fazer os pistons Piston vai precisar Acho que eu já tenho tudo Pegar Dois Pegar Um Dois E tá Aí agora você já pega aqui Não Aqui já tá fazendo Você já pega Mais isso daqui Aí você coloca a cabecinha Um E dois Aqui Boa Eu não vou pegar isso daqui Porque eu preciso colocar isso daqui Isso daqui Isso daqui E isso daqui E fizemos o Fucking Piston Aí agora Só colocar aqui Boa Aí agora galera Só pra não gastar Nossa Sou muito bom Cara Vou pegar Rapaz Não sei não Vou pegar dois Mesmo Três Mas depois eu pego E tá Bom É só colocar isso daqui Que eu precisava pegar um tanque E colocar lava Mas depois eu posso Fiz Bom Eu sei Nossa Espero que Virar um Um bate aqui Por favor Por favor Não faça Não fale que eu vou perder Toda minha fome Senão eu vou ficar louco Não Não vou perder toda minha fome Tá Agora pelo menos Eu vou ter que achar lava Lava isso aqui Tem aqui Boa Já achei E boa Tá deixa eu pegar Isso daqui Isso daqui Boa Volta pra lá Volta pra indústria Voltar pra indústria Nossa Não Indústria Né Mas bom Olha aqui Nossa Eu tampei bem pouco Isso daqui Depois eu vou ter que pedir ajuda Pra pegar aqui Galera Desculpa Eu até esperava Que meu vídeo Estava postado Eu tava com lag Mas Desculpa Porque Se não Ele ficou com lag E aí Ele não conseguiu entrar E sabe como é que é E aí Deu no que deu Bom Eu não vou gastar isso daqui Agora Eu vou ter que fazer uma tocha De redstone Já tem redstone Aqui Não tem redstone Mas tá de boa Bom Deixa eu pegar aqui Duas redstones Voltar pra lá Mas já fazer aqui No arzinho Fazer aqui no arzinho A tocha De redstone Boa Aí você já pega aqui Você já desce Quanto minuto Tá o vídeo Tá 15 minutos Ô louco Ô louco Dá pra postar um vídeo Assim Dá pra postar um vídeo Só que eu não quero postar um vídeo Assim porque eu sou louco Olha aqui Olha que louco Eita Já gastou lava Eita Já gastou lava E gasta rápido Se gastasse rápido Se gostasse rápido Você já ia ver O que aconteceria No fucking face Mas Bom Olha aqui Que louco Cara Ele tá construindo Tudo aqui Eu poderia ajudar ele Poderia Mas não quero Olha Louco Eu poderia colocar em cima Um embaixo Um aqui Meu Deus Você é louco Ai rapaz Eu vou ter que precisar De um baú Corre Faz um baú Faz um baú Niki Fucking Léo Você é um burro Você é um burro Deixa eu pegar aqui Vou fazer um baú Logo de ferro Se eu tivesse um baú Aqui Eu acho que eu tenho um baú Eu não tenho um baú Nenhum Enxerga bem Por favor Léo Por favor Vou botar Desses baú Léo Léo Você é um besgo Você é um besgo Se tiver os baú Aqui Eu sou um animal Se eu não tiver visto Mas tudo bem Um, dois Já faz aqui Já faz Já faz Isso daqui de novo Aí você já faz um baú Aí você tem que pegar Oito ferro Nossa Meu Deus Pega isso daqui logo Léo Bom Vai dropar item Já tô sentindo Que eu vou dropar Ítems E boa Fiz um baú Fiz um baú Corre, corre, corre Desce, desce Desce Sobe Empina e rebola Toda Toda Delícia Toda gostosa Boa Consegui Consegui na hora Consegui na hora GG Olha aqui galera Aí você fala assim Ah Esse negocinho aí Vai ficar Não Vai fazer isso daqui Porque você acha Que a gente gostou Diamante Meu amigo Vai voltar tudo Sério Minha lava E um pouquinho Olha Tenta É boa galera Aí depois a gente Pode fazer um tanque Que Nossa senhora Eu vou fazer isso Tranquilo Vou pegar um tanque E vou colocar Eu poderia estar Fazendo ouro Mas não Não vou fazendo ouro Não vou porque Eu sou uma jumenta Uma jumenta Ok Eu sou uma Fofin jumenta Ok Bom Aproveitar aqui Que tá nesse clima A gente já tá fazendo um monte de coisa Que já deu mais de Deixa eu ver quantos minutinhos do vídeo Mais de 18 minutos de vídeo Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui ó Fazer o Up Grade aqui ó Pegar O Advance Dior Será Será O Advance Dior já Não sei Não sei Só sei que A gente vai pegar aqui ó Já pega aqui ó Vai pegar o que Esse daqui é o Pedra 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 Vai precisar de Sete Fofin pedras Ok Já coloca aqui Já vem Eita rapaz Não tem mais carvão Isso daqui Não tem mais carvão Isso daqui Caramba Tá Deixa eu Vamos lá Me inventar aqui Boa Comei Não tá Vamos Vai fazendo aqui Enquanto isso Eu já vou pegando aqui ó Já vou fazer 20 Eu já tenho Já tenho Fofin steel Eu já tenho Não gastei de tudo lá Se eu joguei Fora Ah não Ah não Pelo menos Isso daqui Eu ouvi Vai ser um baú Aqui mano Juro Juria Eu juro Que gritava Porque eu sou tão vesgo Tão vesgo Tem um comentário Que fala Como eu sou vesgo Não sei como vocês Me acham vesgo Mas tá Bom Deixa eu pegar isso daqui Isso daqui Hum Vou pegar isso daqui Boa Deixa eu Deixa eu pegar isso daqui Fazer a Fazer a Fofin piston Sério Sério isso não Tá aqui Fazer um aqui Gente eu faz um avançado Não 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 Depois eu faço um avançado E boa GG Aí é só colocar isso aqui embaixo E a gente já faz War processing O play Fofin grade Boa Deixa eu voltar aqui Esse daqui Alguém tá 250 Se não me engano Minérios Não duplicados Mas Minérios Bom Caraca Olha aqui Acho que dá dois pés Aqui no máximo Assim No máximo Depois eu vou ter que fazer outro Olha Olha Esse daqui dá pouco Meu amiguinho Meu amiguinho E minha amiguinha Meu amiguinho Minha amiguinha Meu tiozinho Minha tiazinha Deixa eu pegar isso daqui Colocar isso daqui Ah Nem vai dar pra esquentar Mais ou menos Três Isso daqui Nossa Olha isso Olha isso Mano A moral Dá pra fazer bastante Look block agora Tá Deixa eu pegar Look Block Vamos ver como é que faz Um look block desse Senhor Eu quero saber Como é que faz Um look block Será que você não Me vai mostrar Esqueci Como é que faz Um look block Acho que você tem Que colocar Alguma coisa Em volta A ouro Vem Aqui não tá mostrando Craft Você não sabe É uma jumenta Eu acho que é um dropper Eu tenho certeza Que é um dropper Mas bom Eu vou Dá pra fazer quantos aqui Dá pra fazer nove Só pra não deixar Ímpar Eu quero fazer dez Dez look Fucking block Se eu tiver dinheiro Dinheiro É bem que é dinheiro Se eu tiver ouro Pra tudo Até faço Deixa eu pegar aqui Aí Tá redstone Eu sei que Pra tudo Trinta Já vai pra quinze Vai pra dez Aqui ó Tá Bom Agora é só esperar Aqui né Dropper Bora lá Aqui ó Já pega aqui Nossa eu tenho Deixado aqui no meio Aí você pega Uma Duas Três Não tem como fazer Look block Sério isso Look Vem Mentira Que não tem como fazer Look fucking block Ah Pra que Faz look Block Pra que é isso Gente Tô triste Será que é esmeralda Em volta Eu não tenho esmeralda Pra fazer M Qual é esmeralda Vou fazer esmeralda Tem só Se eu for lá E pegar no nether Aff Veio É isso Minha vida Minha vida Minha vida Eu não sei fazer Look block Então Eu não tô mostrando Craft Como é que faz Isso daqui Look block Eu não sei Não tem esmeralda Também Aqui E agora Fazer look block É a final da vida Mas Bom Eu acho que eu vou Acabando por aqui Então o episódio Eu não sei fazer Look block Meu Deus Meu Deus Depois eu vou ter Que procurar um craft De um look block Bem bonito Ó Já deu mais de um pack Aqui já Meu Deus Meu Deus Isso daqui Vai dar bastante coisa Mas bom Eu vou acabando por aqui Meu Deus Eu tô muito triste Tô muito triste Tô muito triste Ah não Ah não Já para Vem Toda hora Isso daqui Mano Quando eu olho Isso daqui Pra trás Eu gosto De o bug Eu falo Ah Que bug Já voltou O bug Você vai colocar Alguma coisa Aqui Aff Vem Tá bugando Ah Vou tentar De novo Ah Como assim Ah Como assim Ah Olha isso Vem Coisa Bira Lugadora Você clica Aqui ó O que for Você clica Ah Olha isso Que bug Aqui Como se fosse Uma parede Vocês podem ver Depois eu vou virar Pra trás Aqui vai Não vai Descer mais nada Olha só Olha Olha Dá uma olhada Tá vendo o estilo Disse daqui Deixa eu acabar Aqui Tá vendo Isso daqui 2 2 3 Olha Vamos dar uma olhada Vamos olhar De novo É Não é bem assim Mas quando eu morro Acontece alguma coisa Isso daqui volta O negócio é louco Hum Mas bom A gente vai acabando Por ótimo E galera Caso gostaram Deixe seu like Favorito Deu 14 minutinhos De vídeo Deu 24 minutos De vídeo Ficou bem legal Caso gostaram Deixe seu like Caso não gostaram Deixe seu like Também Compartilha Para suas redes sociais E Nossa Aqui já tem diamante Na moral Muita riqueza Mas bom É isso daqui galera Caso gostaram Faça isso Que eu falei Me ajuda aí Com o canal Já está chegando A mil Quase mil inscritos Deixa eu ver Que eu já estou Com os links abertos Aqui no meu canal Deixa eu ver Nossa Vem meus vídeos Falta bastante Ainda para publicar Mas de boa A gente está com 926 inscritos Galera Olha aqui Então Ficou um tio GG Hoje a gente não ganhou Nem inscrito Nossa Tô triste Mas bom Deixa seu like Se gostaram Favorita E aí galera E aí E é isso galera Valeu Falou E Tchau Fui Tchau